Seção 7ª. Da reversão. Artigo 34. Reversão ao retorno à atividade de servidor aposentado. Inciso 1º. Por invalidez, quando, por junta médica oficial, ficar comprovada a sua reabilitação. Inciso 2º. Quando constatada, administrativa ou judicialmente, a insubsistência dos fundamentos de concessão da aposentadoria. Inciso 3º. Voluntariamente, desde que, cumulativamente. A Línea A. Haja manifesto o interesse da administração, expresso em edital que fixe os critérios de reversão voluntária aos interessados que estejam em igual situação. A Línea B. Tenham decorrido menos de 5 anos da data de aposentadoria. A Línea C. Haja cargo vago. § 1º. É de 15 dias úteis o prazo para o servidor retornar ao exercício do cargo, contados da data em que tomou ciência da reversão. § 2º. Não pode reverter o aposentado que tenha completado 70 anos. Artigo 35. A reversão deve ser feita no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. § 1º. Nas hipóteses do artigo 34, 1º e inciso 2º, encontrando-se provido o cargo, o servidor deve exercer suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. § 1º. Nas hipóteses do artigo 34, 1º. Nas hipóteses do artigo 35, 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 1º. Nas hipótes 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 do art